A gente gosta muito de misturar as coisas, os ritmos que a gente ouve lá no Bahia. Tem samba, a gente joga no forró, rock no forró, axé no forró, tudo que envolve música a gente está misturando. E também a rocha, e também tem a parte que a gente dança muito no palco, o nosso movimento no palco também é diferencial, a galera gosta demais. As composições na gente são bem voltadas ao nosso público mesmo, o público festeiro, o público jovem. A gente pega o músculo do momento que a gente samba, o pagode samba, a gente pega aquela música e transforma em shot, baião, a pegada da Cagajé. Mas também a gente pode usar o ritmo mesmo, tem um rockzinho, a gente pega um pedaço de uma música, coloca um pouquinho de rock, pega uma rocha, fala a introdução de uma rocha, faz uma passagem no samba, com axé, no ritmo mesmo. Depois volta pro forró, e no meu caso eu me formei em educação física. Mas eu comecei a cantar mesmo, tocar, eu acho tarde, né? A galera aqui já tem experiência muito lá que é a minha. Mas eu comecei a cantar já com vinte e poucos anos, eu cantava para o forró, para mim mesmo. Depois eu fui aprender a cantar lá por vinte e poucos anos, aí que eu entrei no Tragajé e a gente formou a banda, isso é uma brincadeira. E eu fui aprendendo tudo que eu aprendi hoje, eu fui aqui dentro. Alguém mais pode falar? Eu também, a nossa história é muito parecida, né? Eu também entrei na... a gente fazia faculdade, morava na República lá, gente. E a banda começou nesse ambiente. Eu terminei a faculdade, não consegui atuar na área porque a paixão foi muito grande, como o que a gente faz hoje. E trabalhava lá com o evento, não tinha ligação nenhuma com a música, no meu caso, menos ainda que ele. E depois fui me apaixonado por isso, e hoje é o que a gente faz na vida. E depois fui me apaixonado por isso, e agora eu fui me apaixonado por isso, e agora eu fui me apaixonado por isso. E você me apaixonado por isso, e agora eu fui me apaixonado por tu. E eu a chance não se surpreendia, não foi bem. E você me apaixonado por isso, e agora eu fui me apaixonado por isso, e agora eu fui me apaixonado por isso. 3 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 7 8 7 8 11 12 11 12 13 13 14